Para muitos artistas, o mundo da fama chega bem cedo, mas até a vida adulta o sucesso diminui bastante. Prova disso são os exastros mirins que atualmente podem até continuar trabalhando no mundo artístico, mas não são mais tão famosos assim. Meu nome é Moisés Menezes e esse é o Top 10 de hoje. Vamos lá! Jason James Quem aí lembra do clássico Free Willy? Deixa o like aí embaixo se você lembra. O filme americano lançado em 1993 contou com o protagonista Jazz, interpretado pelo ator Jason James Richter, que foi descoberto aos 3 anos de idade por uma agência japonesa. Para o personagem, ele foi escolhido entre mais de 4 mil candidatos. Depois da trilogia Free Willy, Jason esteve em roteiros considerados de pouco sucesso, então ele decidiu seguir a carreira musical, entrando para a banda Blue Root em 2001. E depois de ter feito algum sucesso nos Estados Unidos e no exterior, em 2006 mudou para a banda de Rock Fermata, que acabou em 2007. Voltou a atuar, participou da série Bones em 2009 em papéis menores e foi assistente de direção do filme Tekken. Christina Ricci Outro rostinho peculiar que brilhou como estrela mirim foi o de Christina Ricci, também conhecida como Vandinha da família Adams. Ela se tornou um dos principais nomes do cinema dos anos 90, protagonizando filmes como Gasparzinho, o Fantas Minha Camarada e as sequências da pequena garota que nunca sorria dos Adams. Ela cresceu e seus papéis também. Rich superou a cena da atriz infantil muito conhecida por um personagem e atuou em conceituados filmes como em Monster, Desejo Assassino. Mas seguiu atuando em papéis menos glamourosos. Hoje possui uma filmografia de mais de 50 títulos entre filmes e séries. Tyler James William Tyler James William é aquele carinha que mora logo ali e que ninguém consegue esquecer. Tyler foi o protagonista Chris da série Todo Mundo Odeia o Chris, que atingiu recordes de audiência nos Estados Unidos e aqui no Brasil, quando passava na TV Record por até 3 horas diárias. Foi muito difícil se distanciar desse papel que lhe rendeu prêmio de melhor ator de comédia. Mas quando a série acabou em 2009, Tyler seguiu sua carreira em participações pequenas em outras séries, fez algumas duplagens e conseguiu ser protagonista de filmes como Na Batida do Coração de 2012, no qual se descobriu também como cantor de hip-hop. Das cinco músicas da trilha sonora do filme, três foram cantadas por ele. Tyler também participou com papéis maiores na série Go On, que teve só uma temporada. Depois participou de filmes independentes como Querida Gente Branca, premiado por Tratar do Preconceito Racial, e Detroit, que rendeu prêmio ao ator. Ele ganhou então o papel de Noah na série The Walking Dead. E como o seriado foi muito bem recebido pelo público, Tyler acabou voltando para os holofotes. Hoje, nos seus 30 anos, Tyler segue trazendo sua brilhante atuação e reverência em séries da televisão americana. Barrett Oliver Outro clássico caso de sumiço é do ex-ator Barrett Oliver. Para quem viveu o cinema da década de 80, o filme A História Sem Fim encantou e surpreendeu, especialmente por ter sido um dos filmes mais caros da época. Barrett interpretou o protagonista Bastian, que ao ler um livro se transportava para o mundo de fantasia e aventuras que brilhava aos olhos dos espectadores. Realmente foi um filme que fez parte da memória afetiva de uma geração inteira. Nascido em 1973, os primeiros papéis de Barrett foram pequenas participações na TV e também no clássico O Incrível Hulk. Depois de ter conquistado fama, Barrett fez mais dois filmes de sucesso. Seu último trabalho foi no longa Luta de Classes em Beverly Hills, de 1989. Nessa época com 16 anos, o jovem ator ingressou na faculdade de comunicação e se especializou em fotojornalismo. Hoje, com 46 anos, ele se tornou um renomado fotógrafo, se destacando por seu conhecimento de técnicas fotográficas do século XXI, ajudando em exposições e escrevendo artigos e livros sobre o tema. Mary Kate e Ashley Olsen A carreira das gêmeas Mary Kate e Ashley Olsen começou aos nove meses de vida quando foram contratadas para o papel de Michelle Turner no seriado Full House e alternavam na atuação. Cresceram e se tornaram muito populares para os adolescentes do final dos anos 90, participando ou protagonizando filmes para a família como Fugindo para a Casa da Vovó, As Namoradas do Papai e Gêmeas em Apuros. Em 2004, estrelaram o último grande filme da carreira No Pique de Nova York. Depois disso, foram raras as aparições das gêmeas Olsen em qualquer produção cinematográfica. Elas passaram a focar no universo de beleza e moda com a marca The Wall, inclusive ganhando prêmios por isso. Fisicamente, elas mudaram muito, mas por motivos trágicos. Mary Kate sofria de anorexia nervosa e travou uma longa batalha contra a doença na década passada. Já Ashley foi acometida com Lyme, bactéria transmitida por picada de carrapato. O que importa é que mesmo longe das câmeras, elas conseguiram erguer um império e se consolidaram como estilistas. Mara Wilson Matilda Se você foi criança nos anos 1990 ou no começo dos anos 2000, é provável que lembre do rosto da personagem Matilda. Mara Wilson, a atriz que interpretou Matilda, também fez sucesso em Milagre da Rua 34 e Uma Babá Quase Perfeita. A garotinha se destacou quando criança, isso é fato, mas foi só na fase adulta que Mara Wilson desapareceu das telinhas. Por onde ela anda? Mara abandonou sua carreira como atriz e hoje é escritora. Ela, inclusive, lançou um livro intitulado como Onde Estou Agora, Histórias Reais da Infância e da Fama Acidental, onde ela conta um pouco da sua infância como atriz. Ana Chumlumsky Além da menina dos olhos verdes, boca rosada e cabelos brilhantes como o sol do filme Meu Primeiro Amor, 1991, conquistou muitos corações além daquele do personagem Thomas, vivido por Macaulay Culkin. Ana Chumlumsky tinha apenas 11 anos quando participou do clássico que fez sucesso Mundo Afora e fez com que seu rosto ficasse conhecido por uma geração inteira com uma pequena vada. Uma garota solitária que vivia os conflitos e amores do início da adolescência. A atriz também fez a sequência do filme em 1994, mas depois interrompeu a carreira para se dedicar aos estudos. No início dos anos 2000, Ana passou um tempo na cidade de Salvador aqui no Brasil e chegou até a frequentar uma escola de idiomas para aprender o português. O motivo é claro, um amor brasileiro. Ao todo, ela ficou afastada do show business por quase 10 anos, mas logo voltou a atuar em seriados como o famoso Lie and the Order. No cinema, fez In the Loop em 2009, do mesmo criador do seriado Vip de 2019. Ana fez parte do elenco principal da série e recebeu sua quinta indicação consecutiva ao Prêmio Emmy em 2017. Henry Thomas Sem dúvida, Henry Thomas é quem ainda faz um sucesso gigantesco, já que o filme ET, o extraterrestre, alcançou 100 milhões de dólares nos três primeiros dias de exibição e até hoje é considerado um dos maiores sucessos de bilheteria do cinema. Ele interpretou Elliot, o amigo e protetor de um alienígena que estava perdido no planeta Terra. O teste para o papel impressionou o diretor Steven Spielberg, quando o garoto tinha apenas 10 anos. Até hoje, pessoas de todas as idades conhecem a famosa cena de Elliot voando em frente à lua com sua bicicleta e seu amigo ET na cestinha. Ele também atuou em outros filmes. Após as filmagens do último longa aos 13 anos de idade, Henry queria ter uma vida normal e se afastou das telas por alguns anos. Hoje ele está com 50 e seus últimos trabalhos incluem o filme de terror Ouija, a origem do mal de 2016 e o recente Doutor Sono de 2019, no qual atuou novamente como protagonista do filme que teve uma boa recepção crítica, mas falhou nas bilheterias. Lembrando que está rolando um sorteio de um iPhone XR no canal. Para participar, basta deixar seu like, se inscrever e comentar seu arroba do Instagram. Sorteio será feito quando chegarmos em 9 milhões e o escolhido será quem tiver mais ativo nos vídeos. Nós vamos ficando por aqui. Se você gostou, compartilha com seus amigos. Tchau!